Abertura 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 La abertura Abertura não mudou tanto assim na minha vida. A única coisa agora é que, às vezes, eu quero sair com meus amigos com a minha família no shopping e eu não consigo fazer as coisas porque toda hora tem que parar para atender as pessoas acho que atleta eu sou a mesma pessoa, só tenho um título teenage eu tenho mais outros objetivos ainda no Judô porque vou conquistar algumas medalhas que eu ainda não tenho com competição que não seja o Campeonato Mundial e a Olimpíada. E o que me motiva é saber que as crianças se espelham em mim como outras foram um espelho para mim, então poder passar para elas. Eu vim de uma comunidade, eu não tinha nenhum kimono para treinar, hoje eu tenho vários kimonos, consegui reformar a casa da minha família, eu consigo sustentar a minha família com o dinheiro através do judô. Então, se eu transformar minha vida, elas também podem me transformar nela. Eu cheguei agora, ontem e ontem, de Paris, eu perdi a disputa do bronze e do Grand Prix, dia 24 de março eu estou embarcando para a Geórgia para fazer um Grand Prix, em agosto tem o Campeonato Mundial, em abril tem o Campeonato Pan-Americano, e todas essas competições acumulam pontos para estar participando da próxima Olimpíada, que é a Tóquio 2020, a pontuação mudou, algumas regras mudaram no judô também, mas a gente está aí em busca de nova vaga para a próxima Olimpíada, e quem sabe trazer mais medalhas para o Brasil.